Mi, 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 mi Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto Iri, Gamer, bom galera Dessa vez, por exemplo, pra vocês, mais um vídeo aqui no canal, beleza? Toda gente, hoje aqui, um vídeo bastante legal, fera, beleza? E no caso, a atualização do MCP Master pro Minecraftor para 0.15.0 Realms Ou Minecraft PE Realms, como vocês quiserem chamar, beleza? Essa apresentação aqui, ela só mudou basicamente pra 0.15 Mas eu sempre trago aqui o MCP Master Uma das coisas que eu tenho prazer de trazer pro canal Porque vocês gostam pra caramba E o desenvolvedor, ele também gosta, tipo Ele vê esses youtubers que postam da ISA E é bastante legal, né? Porque ele acompanha tudo mais E tem uma coisa bem legal, beleza? Bom, no caso do download, vai ter na descrição pela Google Play E embaixo vai ter um link de download pelo Mega, beleza? São os únicos servidores que eu posso deixar, beleza? E no caso dos criadores, vão estar totalmente aí pro Kevin Que é o criador, então passe no Twitter dele E sigam ele aqui com essa atualização Vocês podem conferir primeiro lá no Twitter Do que aqui no meu canal, pra vocês ficarem sabendo Ou você, se quiser, sempre passa aqui Porque em tempo de atualização Sempre depois de uma ou duas semanas sai o MCP Master Sai bastante rápido, então a agilidade do criador É bastante fera, beleza? Bom, uma coisa aqui que eu tenho que falar, beleza? Bom, galera, no caso aí, essa versão do MCP Master Ela tá igual ao Bloco Launcher, beleza? Na parte que, tipo, você não precisa Tá criando nenhuma conta pra tá jogando No Minecraft, beleza? Mas o Realms provavelmente não funciona Se eu não me engano Eu não cheguei a testar essa parte aí Mas no caso, tá funcionando normalzinho Que vocês podem ver que a gente já tem O ícone aqui do MCP Master Quando você entra ali no Minecraft Você clica lá no controle lá no MCP Master Abre o Minecraft lá Faz tudo os Paranaui lá E a gente chega aqui, beleza? Bom, aqui tá o menu A gente tem as configurações normais aqui As opções Uma opção que tá faltando aqui É a opção de poção, beleza? Não sei por que não tá nessa aqui Deve ter sido o criador Que o Kevin deve ter feito isso Por algum motivo aí, beleza? Com certeza deve ter tido algum motivo aí Mas no caso, tá na descrição Pra vocês baixarem e curtirem o MCP Master Que é sempre bom, beleza? Mas então, basicamente Foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui no canal Compartilhe os vídeos Muito obrigado pelo apoio Que vocês não gostam de oferecer Rumo aí aos 33k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram e Facebook E é nóis, galera Deixa o seu like aí E falou! E falou!